Música Música Programa Top Essencial dessa semana, agora como a gente tinha prometido, uma vez por mês a gente vai estar recebendo aqui no estúdio. Na verdade hoje a gente está gravando num estúdio um pouquinho diferente, que vocês já vão conhecer de quem que é esse espaço aqui. Eu gosto sempre de lembrar vocês para acessarem o nosso site, que é o www.topessencial.com.br Ou mandar um e-mail para a gente também no programa arroba topessencial.com.br A sua dica, sua sugestão é sempre bem-vinda. Então, tirando um pouco esse segredo de hoje, recebendo a Dani. Dani, mais uma vez, obrigado. É um prazer, Jô. Hoje a Dani abriu as portas aqui da casa dela para receber a gente, para poder fazer esse quadro que a gente agora vai ter todo mês. Uma vez por mês a gente recebe a Dani Rigo, que, para quem não conhece, tem o blog, né Dani? Isso, Jô. É o www.danirigo.com.br A Dani, gente, ela trabalha com bem-estar, com saúde, com qualidade de vida e nós gravamos uma vez, tivemos assim um monte de pedido e aí a gente decidiu, depois de muito bate-papo, eu às vezes eu abandono ela, ela me manda um WhatsApp ali super brava comigo. Muito difícil falar com você. Mas a gente fala, mas a gente fala. A gente consegue. Agora tem a Fernanda, que ela faz a ponte, você entendeu? A Fernanda dá uma ajuda ali. Eu falo mais com ela. Olha lá, mas não tem problema. Especialmente hoje, vocês vão estar percebendo que a gente está de cor de rosa. Outubro rosa, nós tivemos a cobertura da caminhada do Pense Rosa e então pensamos, estudamos, conversamos bastante. A Dani falou, Jô, por que a gente não traz uma culinária? Por que a gente não traz alguma coisa diferente focada nesse tipo de coisa? É para ajudar as pessoas, né? O que você pensou hoje, Dani? O que você preparou para que o pessoal possa acompanhar? E, obviamente, depois a gente vai explicar para vocês detalhes. E eu gosto sempre de lembrar uma coisa. Tudo que a gente faz aqui, vocês encontram em mercado. Não tem nem uma iguaria que vem de fora. Isso encontra tudo fácil. Qualquer supermercado, exato. Bom, Jô, como você sabe, eu também não sou nutricionista. Como eu sempre falo para as pessoas, eu tenho o apoio de duas nutricionistas. E hoje, especialmente, eu tive o apoio da Mariana Moretti. Uma graça a ela. Ela é demais. Então, eu pedi para ela me ajudar nos pratos, nas escolhas. Especialmente para quem está passando por uma quimioterapia, câncer. E também preventivo, tá? Então, ele tem a questão da prevenção e também quem estiver passando por a quimioterapia. Não te cortando, no próximo bloco, a gente vai bater um papo com a Eliana Pigato, que é uma fofa de pessoa, uma pessoa super do bem. Ela que é terapeuta holística. E ela vai, daqui a pouco, conversar com a gente e interagir aqui junto com a gente. Que vocês não saiam daí, que a gente logo, logo vai estar com ela aqui no estúdio. Então, os pratos que eu vou fazer hoje, eu peguei algumas opções de um arroz, né? Um arroz vermelho com açafrão. O brócolis refogado com gengibre, alho poró e mel. E frango cozido com molhinho, com cenoura. Desfiado com o limão siciliano e a salsinha, um toquezinho. Também fiz, preparei um suco pra gente, tudo pensando... E você fez a sobremesa que eu pedi? E fiz a sobremesa pra você. Ah, ainda bem que ela fez a sobremesa. Sim, todos os ingredientes, eles têm um porquê, tá? De eu estar adicionando... A gente vai pincelar um pouquinho sobre esses ingredientes, mas eu gosto que vocês podem mandar o e-mail pra gente, como a gente falou no começo do programa, ou acessar o blog da Dani, porque a Dani abastece muito... Ah, tem várias dicas. Essas informações, o produto, às vezes, o açafrão. O açafrão, tem lá. Pra que que serve, pra que que é bom. Tem tudo lá, batata yacon. Então, assim... Essa batata yacon que me chamou a atenção. A gente tava aqui antes preparando e depois você vai explicar um pouquinho pra gente dessa batata aí. Vamos começar, então, a preparar aqui. Dani, então você vai começar agora a preparar o arroz vermelho. O mais bacana, que eu acho que a gente gosta sempre de conversar, é assim, apesar de ser ingredientes diferentes, apesar de ter todo esse carinho, esse cuidado, o preparo dele é normal, como qualquer outro arroz que você vai fazer. Exatamente, não tem segredo. Azeite orgânico. Gente, por falar em orgânico, eu quero falar uma coisinha pra vocês. Tudo que vocês estão vendo aqui hoje, tanto arroz, quanto frango, o azeite, os produtos orgânicos, são lá da Casa Santa Maria. A Casa Santa Maria hoje fica aqui em Americana. Vocês estão vendo o endereço aqui, o contato aqui no GC. E eles estão sempre à frente, tudo de muita qualidade, tudo de sempre muito bom gosto, mas esse diferencial dos produtos orgânicos, que é muito utilizado, assim, nas nossas receitas. A gente vai utilizar muito isso daqui. É, até vou falar depois da importância dos orgânicos. E lá na Casa Santa Maria, vocês encontram tudo isso. É gostoso porque, assim, você entra lá dentro, tem aquele frescor, né? É tudo muito bem apresentado. Muito organizado. Você já começa a comer com o olho. Você está colocando o alhinho, a cebola, o azeite, o açafrão. E o açafrão. Tá. Refogou tudo. Refoga tudo, como o nosso arroz branco normal. Exato. Nossa, o cheiro. O açafrão é tudo, né, na comida. E tem muita importância na alimentação também. O açafrão pode ser utilizado, ele tem alguma restrição, Dani? Mas ele pode ser utilizado, pode fazer um frango, você pode fazer um arroz. Um arroz. Você pode fazer, pode pôr num feijão, pode, sem problema. Qualquer coisa, né, sem problema. Gente, a gente fala, a gente está comentando aqui de, falamos do outubro rosa. Mas eu gosto sempre de lembrar também que na sequência vem o mês de novembro, que a gente denomina ele como novembro azul, que é a prevenção também do câncer de próstata, tá? No ano de 2012, aí tivemos mais de 60 mil casos de câncer de próstata. Então, é bom sempre também prevenir, sempre tomar bastante cuidado. Tem um estudo que fala que a prevenção, uma alimentação balanceada, ia prevenir de 4 a 5 milhões de casos de câncer. Olha isso. No ano. No ano. Tem noção? 4 a 5 milhões. Então, assim, como é importante ter uma alimentação balanceada. Estilo de vida, né, Dani? Acho que a pessoa tem que se adequar. Eu acho que a gente tem que ter essa conscientização, né? E falta, né? Falta a cultura, né, Jô? Porque é muito importante. Não é uma questão estética, né? É uma questão de saúde. É uma questão de saúde, exatamente. É muito importante. Esse arroz agora fica cozinhando normalzinho. Água, beleza? E a gente vai pro próximo passo, que é o frango. É o frango. E a gente vai pro próximo passo, que é o frango. E a gente vai pro próximo passo, que é o frango. E a gente vai pro próximo passo. Finalizando, então, esse bloco, a Dani tá dando os toques finais aqui do brócolis. E a gente volta, depois do intervalo, o cheiro, né, Dani? Demais, né? O cheiro tá bom demais. O cheiro do gengibre fantástico. E o sabor disso daí deve estar fantástico. A gente vai, então, pra um breve intervalo e volta já já com a Eliana Pigato, que vai trocar aí bastante informação com a gente. Alô, pessoal, aqui é o Victor. E aqui é o Léo e vocês estão assistindo Top Essencial. É isso aí. Tchau. 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 A Estúdio Planejados está no mercado há mais de dois anos, elaborando projetos de móveis planejados para sua casa ou empresa. Móveis 100% MDF e elaborado de acordo com o gosto do cliente. Além disso, oferece papel de parede, persianas, piso laminado e vinílico e também móveis em geral. E na compra do planejado completo de sua casa ou apartamento, ganha o revestimento do piso laminado. Estúdio Planejados, Rua Doutor Cândido Cruz, 359 Centro-Americana. De volta nesse bloco, então, a Dani vai preparar a tão famosa sobremesa. Sobremesa. Dani, o que você preparou nessa sobremesa? Qual que é o ingrediente, a função dela? É um mousse de mamão, tá? Mamão, cranberry, até por causa dos favulonoides, né? Da fruta. O açúcar de coco, mel e hortelã. Nossa senhora, não tem como não ficar bom isso. Fica assim maravilhoso. Lembrando que cranberry, o mamão, o açúcar de coco, a gente encontra lá na Casa Santa Maria, tá? Que eles têm toda essa linha de produto, tem umas prateleiras lá que vocês vão encontrar tudo de todos os tipos, de todos os preços também, tá? Vocês podem ficar bem à vontade com isso. Dani, eu vou deixar você à vontade, a gente vai conversando, mas eu vou receber agora nossa querida Eliana, que já está aqui. Pode entrar aqui com a gente. Tudo bem, Dani? Seja bem-vinda. Tudo bom, querida? Tudo de aí? Oi, querido. Por você ter vindo. Obrigada a vocês pelo convite. Hoje a gente, nós não combinamos e todo mundo veio de rosa. Não combinamos. Não, não foi combinado. Isso não foi combinado. Sintonia. Exatamente, essa é a sintonia, né? Dani, fica à vontade e a gente vai tirando algumas dúvidas com você aqui também, viu? Vou preparando aqui. Eliana, eu queria saber o seguinte, a gente bateu um papo esses dias atrás. Você passou por todo esse desafio que você falou e hoje como é que está o seu tratamento? Bom, Gilberto, eu descobri, como eu comentei, o câncer em 2011. E hoje eu estou na fase boa do tratamento, que é a parte da reconstrução e das plásticas. Mas passei pela quimioterapia, como a Dani estava falando aqui, todo esse cuidado com a alimentação. Fiquei carequinha e agora estou aqui curada, graças a Deus. Olha que gostoso. E eu queria que você falasse para a gente um pouquinho do seguinte. Você tem um hábito de vida, você tinha, né? Um hábito de vida, uma família italiana com comidas e tudo muito à vontade, muita massa, muito condimento. E você, quando foi deparada com esse desafio, você teve que se adequar e teve que mudar os seus hábitos. Hoje, a gente trazendo essas receitas, essas coisas, como que você enxerga isso na sua vida? Gilberto, eu acho de extrema importância o cuidado com o ser humano como um todo, né? Então, quando eu tive o diagnóstico do câncer, eu procurei olhar que parte minha que estava em desajuste. E, na verdade, eu acredito que quando a doença nos acomete, ela está toda fora do eixo. Então, a alimentação também estava fora do eixo. Então, eu procurei me readaptar, como a Dani falou, usar alimentos orgânicos, né? É, alimentos, pouca fritura, cortei leite, derivados de leite, cortei a carne, o açúcar, o glúten, né? Que são alimentos que nutrem o câncer. Mas, paralelo a isso, outras coisas também eu tive que olhar, né? Que eu acho que tudo está ligado. Então, a alimentação, com certeza, é um fator extremamente essencial para a gente se olhar, principalmente quando faz a químio. Porque a Dani vai fazer a sobremesa nossa com açúcar do coco. Exatamente. Então, quer dizer, você não precisa radicalizar daquela coisa de ficar, né, Dani? Não precisa fazer aquele negócio que você fala assim... Tem outras opções mais saudáveis. Ai, não posso mais comer o açúcar, não posso mais comer isso, não posso mais comer aquilo. É realmente essa mudança, essa alteração e adequação. E eu queria que você falasse um pouquinho, aproveitando o gancho, você, depois de tudo isso, você hoje tem o Instituto, né? O Instituto Eliana Pigato, que ele dá todo esse apoio. Você é uma terapeuta holística, eu queria que você fizesse um breve resumo do que é uma terapeuta holística, para o pessoal de casa entender, e hoje, como é que é a ligação disso com esse Instituto que você tem? Ok, você percebeu que quando você fala do Instituto, eu abro um sorriso até diferente. É como se você falasse de um filho. Ai, que gostoso, né? E antes de você falar do Instituto, nossa Mestre Cuca aqui, ó, vai bater o nosso... Vou atrapalhar um pouquinho. A nossa sobremesa, deixa eu aproveitar só um pouquinho. Então, você colocou dentro do liquidificador o mamão... Coloquei tudo, o mamão, o cranberry, todos os ingredientes que você colocou aqui, você vai bater. Vou bater. Fica à vontade. Obrigada, Ju. Bom, enquanto a Dani finaliza, então, essa sobremesa ali, Liana, quero que você dê sequência e fala pra gente um pouco sobre o Instituto Eliana Pigato. Então, Gilberto, depois de tudo que eu passei, né, eu tive apoio dos amigos nessa trajetória e eu percebi o quanto é importante a gente ter pessoas do nosso lado, porque é só a pessoa que passa pelo câncer que sabe o medo e as dores que essa doença traz. Então, eu decidi, juntamente com a minha filha, que é Miss São Paulo e tinha o projeto social, de montar um instituto, que levou meu nome, que é um instituto onde nós contamos com vários profissionais da área da saúde. Então, tem psicólogo, terapeuta, com cultura, constelação familiar, eu que trabalho com a cama de cristal, nós se reunimos, se juntamos pra prestar um suporte pra essa pessoa quando ela recebe o diagnóstico. Quando o médico chega e fala, você tá com câncer. Exatamente. E agora, o que eu faço? A senhora já pensa, já morri. Morri. Quantos dias eu tenho de vida? Exatamente. Então, nós pegamos e as pessoas pegam o diagnóstico e chegam até nós, por indicação, porque já conhece o nosso trabalho e lá nós vamos estudar o que que tá acontecendo com essa pessoa, por que que ela desenvolveu um câncer. Porque, como eu tava comentando, alimentação é um dos fatores. Sim. Mas a minha parte, por exemplo, hoje é trabalhar na dor emocional, né? O que que fez ela desenvolver o câncer? Ou qualquer outra doença? Porque antes da doença se manifestar, ela tem a dor emocional. Então, eu procuro fazer a pessoa olhar pra isso. Paralelo a isso, a gente indica um nutricionista, uma psicóloga. É o conjunto, né? É o conjunto. Ser humano é um conjunto. É o conjunto. E eu vejo, hoje eu faço isso por quê? Porque eu fiz tudo isso e deu resultado. Então, hoje, essa minha experiência, eu tô colocando à disposição da população. Então, nós atendemos pessoas que podem e não podem pagar e chegam até lá por algum motivo. A maioria chega com diagnóstico de câncer e a gente acompanha ela nessa trajetória, porque é só uma passagem. Ela não é a doença. Ela está passando pela doença. Então, enquanto ela passa, ela tem o nosso suporte. A hora que ela sair dessa, vida nova, a vida continua. Olha aí, tá vendo, Dani? Que bacana que é isso, né? Muito importante. Eu acho que todas essas informações que a gente passa, essa troca de informações e de qualidade de vida e de tudo mais, pra poder dar esse suporte é muito importante. Qualidade de vida, né? Eu acho que envolve tudo, né? Toda a saúde do ser humano. Toda a saúde significa família, social, amigos, alimentação e tudo mais. E o mais importante que eu acho... Espiritual, emocional. Muito. Eu acho muito importante deixar, assim, a mensagem de que se foi possível comigo me curar, é possível também com a pessoa. Todos têm acesso a isso. Basta querer mudar algumas coisas. Exatamente. É uma decisão. Eu acho que é isso. É uma disciplina. Eu comento, não alongando o nosso papo, porque a gente continua depois no próximo bloco, mas eu passei isso, a minha mãe teve o câncer e o que facilitou muito, o que ajudou muito ela na recuperação e no tratamento é o estilo de vida que ela sempre teve, não que ela mudou, mas a minha mãe sempre teve um estilo de vida, assim, muito regrado, muito correto, com arroz integral, sem frituras. E faz a diferença, né, João? Ela fez toda a diferença. Hoje ela está curada, graças a Deus. Quero até mandar um beijo e um abraço para ela. Então, acho que isso contribui muito. Eu vou, então, a gente vai para um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho para degustar todos esses pratos e curtir um pouquinho e também aproveitar, porque é só esse cheiro que a Dani prepara aqui para a gente, né? E a gente conversa mais um pouquinho, viu, Eliana? Obrigada. A gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. Você está assistindo o Top Essencial. Super abraço. Tchau. 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 A Estúdio Planejados está no mercado há mais de dois anos, elaborando projetos de móveis planejados para sua casa ou empresa. Móveis 100% MDF e elaborado de acordo com o gosto do cliente. Além disso, oferece papel de parede, persianas, piso laminado e vinílico e também móveis em geral. E na compra do planejado completo de sua casa ou apartamento, ganha o revestimento do piso laminado. Estúdio Planejados. Rua Doutor Cândido Cruz, 359 Centro-Americana. De volta então nesse bloco, chegou a hora gostosa que a gente vai degustar, saborear esses pratos preparados aqui pela Dani. E eu queria também comentar o seguinte, junto com esse prato, a Dani preparou um suco que eu vou servir aqui para vocês, você é um cavalheiro, tá? De servir esse suco. Dani, eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que é esse suco. Ele é um suco de frutas vermelhas comum? Não, não é comum. Jô, eu usei, só para falar o que eu usei nele, tá? Eu usei a framboesa, as frutas vermelhas, ele contém nutrientes que retardam, nutrientes anticancerígenos, que retardam o crescimento das células cancerígenas. Legal. Né? Então, e também a batata e a com e a lima da persa. E aí eu coloquei a hortelã. Você comentou dessa batata? Você falou que ela é uma batata que você pode comer, ela que nem pera. Que nem pera, até com a casca. Ah, legal. Ela confunde muito... Sabia dessa batata? Não, sabia. É fantástico, tem no blog. Já vou buscar. Sobre ela. Tem no blog e tem na Casa Santa Maria. E na Casa Santa Maria. Legal. Então, assim, ele é um suco alcalino, então ele é o sangue, tá? Porque, lembrando que a célula cancerígena, ela gosta de lugar ácido, né? Então, isso ajuda a neutralizar o sangue. E também contra a oxidação celular. Então, é fantástico pra quem tá aí no processo. E... Um tintim aqui pra nós, né? Ó, rosa. Rosa. Realmente rosa. Por falar. Por falar. Bom demais. O sabor dele é fantástico, né? É muito bom. É fantástico. Por falar em outubro rosa, eu acho que a Eliana fez um comentário aqui com a gente. E eu queria que você falasse. É... Eu falo que outubro rosa é uma data, né? É um mês que a gente tem que ficar atento à prevenção do câncer de mama. Mas ele deve se estender o ano todo. Mas como temos um mês que marca isso, nós devíamos pegar esse outubro e mudarmos os hábitos. Tanto alimentares, como de pensamento. Colocar atividade física. Porque somos um todo, né? Então, isso que a Dani fez hoje é uma parte de uma coisa que traz benefícios na luta contra o câncer. Mas tem outras áreas que nós devemos olhar. Como a nossa parte emocional, a nossa parte espiritual. Espiritual. Então, que esse mês de outubro rosa possa trazer essa conscientização pra todas as mulheres. Mas também a mudança de hábito. Eu diria a atitude. Não adianta só a gente ficar com passeata, com programa, se nós não tivermos a mudança dos hábitos. Então, assim... E fazer o exame, fazer a prevenção, não esquecer disso. Com certeza. Ter uma data de... Uma alimentação saudável, um suco alcalino. Mas também ter o seu exame periódico, ter o seu acompanhamento com o médico. Porque isso é muito importante, né? É, porque na verdade você é a pessoa mais importante pra você. Se você não cuidar disso... É. A saúde é a mais importante. Se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar por você. Então, que você tenha amor por você, que você traga esse outubro rosa pra dentro de você com mudança de hábitos. Exatamente. E agora, gente, gordinho, é uma série. Que a gente conversa pra cá, conversa pra lá. É que o cheiro tá muito bom. Nossa senhora, eu tô num processo de... Ah, espero que vocês gostem. Eu tô num processo de emagrecimento, mas... Estamos juntos. É, tudo, né? Tem desculpa pra fazer um prato desse? Não, não tem. Eu acho que esse que é o bacana. A gente... A proposta nossa, aqui do programa, é trazer realmente essas receitas que são acessíveis. O nosso programa Top Essencial, agora, além também daqui da TV, a gente vai encontrar ele impresso. A gente tá preparando um material bem bacana, onde vocês vão poder ter acesso a isso gratuito e onde a gente vai mostrar tudo que a gente faz de cobertura e também essas novidades, um bate-papo sempre com a Dani. A Eliana também já faz parte já do nosso Top Essencial e outras novidades que a gente vai trazendo pra vocês. Vão sempre acompanhando aí. Eu costumo falar que a pessoa tem que ter a consciência que ela não é a doença. Sim. Ela está passando pela doença. E como tudo, isso também vai passar. Então, sempre quando acontece alguma coisa na nossa vida, a gente tem sempre dois caminhos, o do aprendiz e o do sofredor. Qual que você quer escolher quando você vai passar? E além de poder comer isso, tem a tão famosa sobremesa. Nossa! Isso! Né? É que eu tanto tô esperando aqui a nossa sobremesa. Vou salientar pra vocês todas essas receitas, todo esse cardápio que a gente preparou aqui, vocês encontram lá no blog www.danihigo.com.br. Ah, já tem essa receita. Ah, já tem, né? Tem tudo. Olha lá, já está tudo lá. A Dani é espertíssima, já está tudo no ar. E também, lógico, no www.topessencial.com.br. Olha, eu quero agradecer. A gente tem um tempo, né? Que a gente tem que ficar aqui, infelizmente. Felizmente! É, infelizmente, né? Porque por mim, eu ficava o tempo todo aqui conversando com vocês. Acho que essa sintonia nossa é bem gostosa. Mas a gente volta no próximo programa Aqui Gourmet, sempre batendo papo, sempre trazendo isso pra vocês. Aqui Gourmet, sempre batendo papo, sempre trazendo isso. Aqui Gourmet, 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 sempre trazendo isso.